Música Mataram todas as flores, envenenaram o ar, Devastaram quase as salvas, e poluíram o mar, Doce mar. Perder tudo o que eu queria, não me traz tanto pesar, Mas me fere a covardia, dos que querem dominar. Quero ter a mente mais sadia, ter mais força cada dia, Para tudo soltar. Ver no coração, com alegria, os receios que eu tinha, De repente me deixar. Eu queria ter, na consciência, uma forma, uma ciência, Para o mundo melhorar. Ser, por um momento, a violência, Pra que ao menos a inocência, Eu fizesse respeitar. Mataram todas as flores, envenenaram o ar, Devastaram quase as salvas, e poluíram o mar, Doce mar. Perder tudo o que eu queria, não me traz tanto pesar, Mas me fere a covardia, dos que querem dominar. Quero ter a mente mais sadia, ter mais força cada dia, Para tudo soltar. Quero ter o coração, com alegria, os receios que eu tinha, De repente me deixar. Eu queria ter, na consciência, uma forma, uma ciência, Para o mundo melhorar. Ser, por um momento, a violência, Pra que ao menos a inocência, Eu fizesse respeitar. Eu queria ter, na consciência, Uma forma, uma ciência, Para o mundo melhorar. Ser, por um momento, a violência, Pra que ao menos a inocência, Eu fizesse respeitar. E, na consciência, O transporte que eu gratitude, Eu fizesse respeitar. Obrigado.